O dia ser pior No choro da concertina É o pé penteando pó O medo de chamar moça Pra dançar o forró E a dona fazer de sons E rir da cara do bocó Vai ter de dançar só 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 E pivarina O bairro canavia E o gosto da pivarina E o gosto da pivarina Na boca Fica para beijar, quem chama pra dançar, quem chama pra dançar. Fica para beijar, quem chama pra dançar, quem chama pra dançar, quem chama pra dançar. Um rio que desemboga no açude do amor, de quem nunca dançou. É de quem nunca dançou, vai ter de dançar só. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto